Como completar todas as tarefas, quebra maldição, grau especial. Aqui não tem enrolação, né? Com o Scope, se vem em loja de itens Fortnite, clica em apoiar o encreador, os códigos que abriam o Jeff na loja, que Deus abençoe todo mundo que tá acompanhando. Então simbora pro primeiro desafio que não tem enrolação, então apoia a nós. Vasco, Libaúz ou caixa de munição antes de receber dano em uma partida? Basicamente esse desafio é bem tranquilaço, tá? O nome do desafio já fala, você tem que pegar ali, baúz ali ou caixa de munição sem receber dano. São 10, tá? Então você pode cair em qualquer parte do mapa. Eu tava caindo lá na Baía de Quebra-Mar, você pode cair em qualquer local que você quiser, que você consegue já completar esse desafio tranquilamente. Eu acabei não caindo na Baía de Quebra-Mar, eu fiquei com o meu mapa aberto por muito tempo e eu acabei não vendo que eu tava caindo no lugar errado. E bom, basicamente ali, ó, já tem um baú ali no primeiro canto, ó. Peguei o baú, mais outro baú, o segundo, já tá controlado na esquerda, o segundo, esse aqui é o terceiro, no caso uma caixa de munição, mais outra caixa de munição, o quarto, mais outro baú, o quinto, mais outra caixa de munição, o sexto ali, ó. Tá lá, o desafio completando tudo ali na esquerda, tranquilinho. Mais outro baú ali, esse daí já seria o sétimo, mais outro baú aí, o oitavo, mais outra caixa de munição, o nono, e depois esse aqui é o décimo, no caso é o baú. Bom, desafio completo. Corri um jogador ou personagem contratado em diferentes partidas? Clicou no nome do desafio, ele aparece em locais. Eu tava na Baía de Quebra-Mar, onde mostrou ali, deixa eu só mostrar rapidinho, coisa rápida. Eu vim aqui no bot e eu contratei ele. Agora eu fiquei apertado a bolinha do mouse, ali no local que eu queria, que eu queria levar ele pra ali, aí eu selecionei aquele ícone ali, aí ele segue onde você marcou, tá vendo? Então basicamente eu marquei ali onde que eu queria curar ele, que era bem aqui, aí ele tava perto, eu falei, ah, vou quebrar aqui pra ver se ele já cura. Aí curou, o desafio completou ali, no caso um de três, né? Agora a gente tem que fazer mais em mais duas partidas diferentes. E o local que eu usei, né? Clicou no nome do desafio, ele aparece em vários locais, mas eu tava lá na Baía de Quebra-Mar. Se você fazer ali três vezes, acabou, o desafio completo. Pose é um lugar disputado em diferentes partidas, são três partidas diferentes pra você completar. E pra você completar esse desafio, é só você cair em um local que tem nome amarelo, tá? No meu era rochedo rachado e palafitas penumbrais. Pra você pode ser em locais diferentes, tá? Então é só você cair nesses locais que você já completa o desafio tranquilamente. Esses locais são aqueles locais que spawnam drones, né? E você consegue aqueles itens mais da hora, sabe? Aqui, ó, tem um drone ali na frente, um outro drone. E pronto, completei ali um pro desafio. Agora é só entrar mais duas partidas e cair nos locais dourados lá. Colete barras soltas por jogadores inimigos, pra você completar esse desafio aí que ele é bem tranquilo. Você basicamente vai eliminar jogadores, tá? No caso, um jogador é isso, né? Ó, eu encontrei ali um jogador que tá ali na parte de baixo. Agora é só você basicamente causar dano nele. Ali, beleza. Aí você eliminou ele. Eliminou, aí agora você vai ter que só completar o desafio, né? Pegar ali a barra de ouro e acabou. Causa dano a aparência com armas raras ou melhores? 2.500 de dano. Eu recomendo você entrar na equipe do mútuo, tá? Aí, ó, uma arma rara é uma arma azul. Então vai ter que ser uma azul pra cima. Eu tava com uma épica ali, tá vendo? Uma arma roxa. Então, da arma azul pra cima, né? Da épica pra cima, você já consegue completar esse desafio. Da épica não, da rara pra cima, no caso. Bom, eu encontrei uma pessoa ali, comecei agora a causar o dano. Como vocês podem ver, eu recomendo você entrar na equipe do mútuo, que é mais fácil. Você encontra mais gente e você não é eliminado. Aí, ó, já tá completando o meu desafio tranquilamente. É isso, tá? Bem simples, bem fácil. Você precisa ali, acho que é 2.500 de dano. Eu tava com 293. Boa sorte na hora de completar o desafio. É isso. Dore mais que oponentes. Eu tava com 726. Agora a gente vai ter que completar esse desafio. Ele é bem simples, tá? São 250. Umas três partidas, mais ou menos, pra você completar essa partida. É, completar esse desafio. Tá vendo que tá 127? Porque acabou de ser eliminada uma pessoa. 129. Tá vendo? A cada pessoa que é eliminada. Tá vendo que lá no meu minimapa, lá na direita, tá vendo que tem ali, ó. 1 minuto 17, 1 minuto 16. Aí tem 30 jogadores vivos. Quanto mais você sobreviver, você consegue completar esse desafio tranquilamente. Tava com 29. Então, quanto menos pessoas ali forem ficando, mais vai contando o seu desafio até você completar ali. Então, você tem que sobreviver e seu desafio vai ser completo. Bem simples, bem fácil. Tava com 27 jogadores. E quanto menos ali, ó. CD32. Se for pra 26 jogadores, ali vai pra CD33. Tá vendo? Então, no caso, vão ser eliminado ali mais um jogador. Aí, ele já vai contar mais um pro meu desafio, ó. Ó, se liga. Vai ser eliminado agora alguém na partida. Se liga. Ó, foi pra 26. E aqui foi pra CD33, tá vendo? Aí, CD34. Morreu mais um ali. Aí, é isso. Aí, seu desafio é completo. Bem simples, bem fácil. Joga umas três partidas e sobrevive até o máximo que você conseguir. Ajuda a eliminar jogadores em Mônica. A partida são três jogadores que você vai ter que eliminar numa partida só, tá? Então, é bem simples, bem fácil. Bom, deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Eu... Esse aqui era a minha terceira eliminação. Já tinha eliminado dois. Aí, eliminou o terceiro e completa o desafio. Bem simples, bem fácil. Entendo na equipe, tumulta. Mas, de boa também. Fez isso, seus desafios vão ser completos, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Tô gravando literalmente 5 da manhã, tá? Programando esse vídeo pra vocês. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Eu tô precisando dormir e... Tá difícil aqui, cara. Mas, tô trazendo tudo pra vocês. Não esqueça. Vem aqui na loja desse Fortnite. Clica lá embaixo. O link é o código Gabriel GF na loja. Como uma forma de retribuir ajuda no desafio. Tamo junto. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Agora, faz a boa. Clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda da tela. Assiste até o final pra me ajudar na recomendação. Vídeozinho da esquerda é um vídeo aí de patrocínio aí. Uma empresa que me mandou um produto muito legal. Então, clica no vídeo da esquerda. Assiste até o final que eu vou ficar muito feliz. Me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá indo lá, assistindo até o final e comentando. Apoio o código Gabriel GF na loja. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis.